Mais um contato em t-shirt pra você, pra você anotar aí no seu roteiro de compras quando você vier pro Brasa. Aproveita pra escrever pra mim qual é a sua programação de vinda. Quando você vai vir, amiga? Você tá prevendo pra vir essa semana, semana que vem, o ano que vem? Não sei, escreve pra mim quando é que você vai vir. Já põe no teu roteiro essa loja maravilhosa, chama Santa Audácia. Aqui tá o contato, a gente tá na Rua Carnot, num shopping chamado Shopping Paris, tá bom? Então, facinho de localizar, perto aqui do Shopping Azulão, essa rua é super movimentada. Eu vou te mostrar aqui, ó, Shopping Azulão é pra lá, aqui é o Carnot e esse shopping é o Shopping Paris, tá bom? As t-shirts é fabricação própria, então direto de fábrica e as tampas e qualidade de tecido também é maravilhoso. R$13,00 as t-shirts. Aqui, ó, de boca e é 100% qualidade, porque é a melhor viscolaicra. Olha que graça esse do Snoop, gente. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Olha que fofo. São únicas, tá bom? Veste até um 42, estica bem essa viscolaicra. Ele tem várias estampas e cores modernas. Tudo da atualidade, tá? Você vai entrar em contato com a loja pra pedir também as outras estampas. Mas aí tem as cores super atual, tanto no verde quanto no arco-íris. Eu sempre falo que é um arco-íris total aqui pra você comprar. Basiquinha tem também, ó, branquinha com as estampas. E é R$13,00. Pra comprar na loja, cinco peças variadas. E pra entregar nos ônibus, 20 peças. Por que 20 peças? É pra compensar pra loja pra eles comprarem. Tem plus size também. E aí você vai ver a variedade de outras estampas também no Instagram da loja. E esse modelinho aqui, ó, também é R$13,00. Ó, as outras cores também. A gente tem rosa, tem esse tonzinho rosa claro, rosa escuro, no pink. Olha que fofa. R$13,00 também, tá bom? Várias peças maravilhosas. A pretinha. Aí vai variando de cor. Olha que graça. R$13,00 também, tá? O modelo que eu super amei, que todo mundo me pergunta, T-shirts basiquinha, olha que graça, por R$14,00. Essa aqui já tem um bolsinho. Várias cores. E o ano inteiro você vai encontrar. Toda semana tem as estampas novas, tecidos diferentes. Ó, essa daqui também, ó, por R$14,00. Vende o ano inteiro. São as peças que mais saem hoje na loja. São aqueles produtinhos, sabe? Que vende pra caramba. Essas daqui já são 20. Porque já tem mais detalhes na peça, né, ó. Diferenciada. R$20,00. E aí, sucessivamente, ó. Todos esses outros modelinhos também. Tem cropped. Olha as cropped, que legal. Super fofa. Veste super bem. Tamanho único também. Você vai entrar em contato pra perguntar o preço das cropped, tá? Tem assim, ó. Esse modelo. Diferente. Como se fosse uma blusinha, mas... É... Como se fosse uma camisa, mas uma cropped, na verdade, né? Aí também, os modelos super coloridos, ó. Super atual. As cores super em alta. Vamos ver como fica na modelo aqui, ó. Vestidinha. Olha que legal. Tanto essa que eu te mostrei, por R$14,00. Você pode usar assim também. Você pode amarrar de ladinho. Tá um arraso. É só as t-shirts, tá bom? Se você vier na loja, ó. Esse aqui também. Olha que legal. Fashion, né? Também gostei desse. Esse modelo aqui, ó. Olha como fica um arraso. Essa é R$20,00. Então, a partir de R$13,00, você já encontra várias t-shirts. Super fofa. Aí vai variando de cores, tampas, modelinhos e tudo mais. Um paredão de cor pra você arrasar e comprar tudo aqui na loja. Eu, o que eu usaria... Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês lá no Instagram. Ou aqui nos shorts no YouTube. Quais as peças que eu usaria as estampas também, tá? Tá super em alta essas cores, assim. Super básica. Colocando com uma saia, um jeans, um short alfaiataria. Fica maravilhoso. Aproveita pra escrever pra mim se você curte ou não esse estilo de peças, as t-shirts. Porque é um arraso, né, gente? Combina com tudo. Olha só. Essas cores, assim, eu gosto, ó. São mais atuais também. Estão de nude, né? Do Snoopy. Fica lindo. Olha que gracinha. Super arraso. Tá bom? Essa loja é muito bacana porque é direto de fábrica. Você pode comprar, entregar nos ônibus e correio e comprar aqui direto da loja também. Chama na WhatsApp. Vai ter um link aqui embaixo onde você vai direto pro WhatsApp. E aqui em cima na colaboração do Instagram também. Bora, amiga. Se você gostou, escreve pra mim que eu vou amar saber. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.